Galera, em dia de raia aí, de pipa na rua, até minha mãe, ali ó, meu filho, Pietro, com a raia dentro, tem com medo de soltar porque não tem cerol, a minha flor, linda, e aí Pietro, fala pra nós alguma coisa, não vai soltar? Aí ó, a galera aqui, tudo em peso aqui ó, tudo em peso aqui, soltando raia, até minha irmã passando na rua ali, agora viraram todo pipeiro aqui ó, esse negão aqui é metido, não corta ninguém esse aqui ó, esse aqui não corta ninguém, olha aqui mana, Aí ó, aí galera, ó, tudo bando de morto, não corta ninguém, não corta ninguém, não corta ninguém, ó minha irmã aqui ó, essa aqui você sabe lá no celular, e esse aqui que é o metido a cortador, que diz que corta lá, ó lá ó, corta nada, corta nada, ó lá ó, aquela vermelhinha ali tá cortando todo mundo ó, já cortou a, e ó tá tentando pegar a galera aqui ó, já cortou umas 5, 6 o guri tá falando aqui ó, ó Ela tá atorando todo mundo, a hora que ela descer aqui não, vou mostrar já ó Aí galera ó, a mãe tentando o filho soltar raia aí ó, ensinando, você acha que a minha mulher não é pipeira? Hã? Pipeira gente, ê ê ê ê ê ê ê ê Olha galera, uma caindo aqui ó, apesar de sair tudo desesperado atrás aí ó, ó, essa tá caindo aqui ó, eles vão pegar o fio ó, tá aí o fio aí Kevin, cata o fio Faz uma cama de gato Olha lá o, o Rafael já pegou Ó, já catou Olha ó, se enrolaram tudo ali ó, pra pegar o... Olha aí ó galera, olha aí ó Tá na mão Ó, ficou preso aqui ó, ficou preso ó Ficou preso Caraca véi, a mulherada aqui bancando, ó tudo Olha aí ó Olha aí cara, tem a minha irmã aí ó, enrolando o fio aí Caraca véi Olha aí ó galera ó Pegaram uma, pegaram uma Estão agora estourando o fio aqui ó, atrapalhando os carros passarem na rua aí ó Vocês são uns pipeiros de plantão aqui no Beraba Salvou aí negão, hein? Catou um aí Aí ó, cobrando aí que o cara foi buscar aí ó E aí galera, beleza? Hoje o negócio tá bom aqui ó, apesar de tá cortando tudo aqui, mas também tão sendo aparado aqui ó Já tem um piazinho ali de uma raia, uma peixinha ali que tá atorando todo mundo ali O cereal do cara é bom hein Hoje tá top aqui a aparada aí Corta, corta essa, essa aqui ó, que tá subindo aqui ó, essa do, essa do Mickey aqui ó Tesoura do negão ali, o negão tá se subindo ali Tá mesmo? E a garganta, sarou? Não sarou ainda? Tá dodói? É? Legal né? Olha esse toco aqui ó, oi Toquinho ó Oi? Cadê o neném do tio? Ah? Ah, meu Deus, só virado de bochecha Você vai cortar aqui ali hein? O cara tá vindo lá ó Ó, o manézão tá vindo Ele tá vindo Não vai vindo, vai demorar Ele tá recolhendo já É, tem eu mano, o meu pai né O meu pai Chegou Olha lá, chegou ali ó, tá vindo ali ó Vem buscar, Alisson, vem buscar Olha lá ó Vai, Rafael, tua vez, ele veio tentando te pegar, Rafael, olha aí ó Ele vai sem cobrar Ele tá fugindo né Ele tá com medo, ele tá com medo Mas ele veio buscar, ele vai vir de volta, você vai ver Vem vindo, Alisson, vem vindo, olha lá ó Veio, veio, veio Pegou 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 Pegou, Rafael Foi, Rafael Olha lá o Alisson Ô, Rafael, o teu já foi hein, Pia Olha o vencedor, vai pegar o Alisson Será o dele é o preto? Aí, recuou Perdeu? O Rafael, o Rafael já perdeu Pia desceu nele Pia desceu nele, levou Vou cortar a meia da manhã lá Olha lá, ele vai entourar mais um ali ó Ali ó, ah não, não pegou Ah, o Alisson tá indo buscar Vai lá, Alisson Vai lá, Alisson, vai lá Olha lá, Alisson Ah, o Alisson tá fugindo Daqui a pouco o cara dá virada Olha o cara veio, olha lá, Alisson Foi sim Foi sim Agora essa outra aí, Alisson Tem que pegar essa outra Vai lá, Alisson, vai buscar aquela agora Aqui ó Aquele, aquele torou o Rafael Tem que cortar aquele com o Rafael Foi pra fita Vai lá, Alisson, vai lá Ele, ele recuou, ele recuou Ele recuou Olha onde fez o nosso, tá lá Olha o que é outro, perdeu 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 Vai lá, Alisson, agora é tua vez Ele tá vindo, ele tá vindo Vai buscar, Alisson, vai buscar, vai buscar Não pegou Não pegou, não pegou Ele tá fugindo Mas ele tá tentando dar linha pro Alisson Olha lá, pegou, Alisson Pegou, Alisson Foi, foi, foi Agora Olha, cara, o serol dele é bom, hein Olha, Alisson Não, cara, não corta, lá Ele vai pegar Pegou na rabiola Escapou Olha, a linha dele é boa Olha o serol O serol dele é bom, hein De novo, Alisson Vai pegar fora Olha lá Ele vai pegar, Alisson Vai começar a se bolar Os dois ali já Já são Foi Sim Olha a cara do negão De felicidade Cortou mais uma Quantas? Só aqui não beirava Quantos? Três aqui? Só aqui Ah Vamos se bolar, não Ah, Alisson Vamos se bolar, se enrolar tudo, cara Cortou, aquele já foi, ó A roxinha foi embora Olha, vai vir pegar você, negão Olha, que bonitinha 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 Tem um aí, peixinho Olha aí, peixinho aí, ó Vamos levantar essas aqui Essa aqui de olho de coruja Aqui, ó Olho de coruja Olha aí, Alisson Tá com o passo Tá com o passo Olha, olha o tamanho Dos tocos aqui Querendo soltar a raia também Oi, fala aí Me ajuda no vegano Pega ela, Alisson Pega, pega Conseguiu pegar? Estourou meu fio Cara, estourou teu fio, Alisson Putz, perdeu teu serope, ó Aí, ó Agora que a galera veio aí, Alisson Você perdeu a raia Foi, ó O Piação tá cortando todas ali, ó Vai lá Vamos levantar essa Solta, solta, solta Isso Vai, vou ver se vai levantar Já foi E aí, Toco Tá soltando raia? Ele não tá muito de falar hoje Porque a Tá com a garganta ruim Olha lá, olha só Legal, né? Opa, não deixa ela girar Não deixa ela Olha lá E aí, Rua? Só soltando, né? Isso aí A galera trouxe uma coleção de raia aqui na No porta-malas do carro, ó Tudo bando de viciado, olha Perde uma, coloca a outra Acabou o serão? Aí, galera Vem a galera Aí, ó Pega essa roxinha aí, ó Ah, não Essa é do Rafael, né? A laranjinha, Alisson A laranjinha Vem você, ó Ó, o cara recuou Ó, vem de volta Descarrega, Rafael Foi, Cê Cortou, Rua Caiu, Rua Levanta Descarrega, Rua Foi, Cê Descarrega, Rua Vai Aí Ó, o Rafael cortou um, hein? O Rafael cortou um Pegou o meu serão? Tá lá fora É Ó, o Rafael doido O bicano vai cair na casa ali, ó Ó, o cara tá vindo ali, Rafael Vai, vai E o piazão tá vindo, hein? Ó, o Rua ali, ó Olha lá, Alisson Tá vindo o curinha, hein? Tá vindo, dá pra pegar ele, hein? Putz, o pior que é Ó lá, Alisson Pegou, pegou Vai Vai, vai, vai Cortou a tua, Alisson Nossa, foi você, velho Aí o piazão ainda vai tentar parar pra pegar pra ele Olha lá, olha lá Já manda em cima Olha lá Vai, Rafael, vai buscar, Rafael Vai buscar, cara O cara cortou o Alisson Vai, 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 vai Olha aí, foi você, velho Ah, perdeu, Rafael O que aconteceu, Alisson? É que o Alisson não conseguiu descarregar lá Agora o piazão fugiu O cara tá pagando ali Olha lá, Rafael Ele tá vindo te buscar, hein? Agora é tua vez, velho Olha, ele tá vindo, olha lá Aí recuou Recuou Vai buscar, Rafael Vai buscar Ele fugiu Fugiu Olha, essa briga tá boa, hein? O cara não vem Só fica Ó, tá vindo, tá vindo Ela tá levantando mais um aqui, ó Ó Não, não vai cair aqui, não, cara E vai pegar ele aqui, ó Ó, o piazão vai pegar ele aqui, ó Na rua Não, rua não Olha lá, já era aqui, ó Aqui, ó Ah, não, aqui não Tá longe ainda Agora dá pra pegar, Rafael Agora dá pra pegar Agora é tua vez Descarrega, descarrega Pegou, Rafael Descarrega Foi, isso é tua, Rafael O piazão tá cortando tudo Olha o piazão Olha lá, ainda Ainda vai levar a raia pra ele, velho Olha lá Tá louco, Alisson O teu serol tá perdendo agora, pia Ó, o piazão cortou duas, hein? Ainda, ó Tá levando a raia embora, pia Ah, atorou também Perdeu também Olha lá, Alisson Pega lá, pega lá Pega aquela vermelhinha lá Não, mas solta fio, solta Olha lá, ele desceu Olha lá Já enrolou a tua, velho Foi, cibermelhinha Manda outra Pega, Alisson Pega, pega, pega Tenta pegar ela Vai, vai buscar, vai buscar Passou Já perdeu Perdeu Ó, lá embaixo Vai cair lá Vai cair lá no... Olha lá, Alisson Não conseguiu Vai cair Não vai pegar, Alisson Já era Vai cair lá no juquinha Pegou? Pegou? Olha lá, o cara O Rafael tá inteiro Porque não cai em ninguém, velho Não, o Rafael cortou um Ah, ele cortou um, né? Não, ele fica... É, não cai em ninguém Fala, fala, Rafael Que o Caio não era certo Não, já era, Rafael Só fica se rolando Fugindo, ó lá Ele tá fugindo, ó Fugindo, ó lá I wanna, wanna forget you As you gave up I wanna forget you You